Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, vamos para a Lesson 81. Countries, nationalities, languages. E é isso aí! Muito bem, pessoal! Como eu tinha prometido para vocês, a partir dessa aula e pelas próximas aulas, iremos dar uma volta ao mundo. Mostrarei para vocês, continente por continente, o nome dos países de cada continente, de cada nacionalidade e cada língua relacionada a esses países. Hoje, na aula 81, mostrarei para vocês a América, o nosso continente, o continente americano. Os países da América do Norte, Central e da América do Sul. E aí, estão preparados? Vamos lá, vamos lá! Então, repitam comigo! Canada, Canadian, English, French, Canada, Canadian, English, French. United States, USA, USA, American, English, USA, USA, American, English, Mexico, Mexican, Spanish, Mexico, Mexican, Spanish. Muito bem, pessoal! Então, aqui temos os três países da América do Norte. Canadá, quem nasce lá é o canadense, e as línguas oficiais, inglês e francês. Estados Unidos, podemos falar de algumas formas o nome do país, tá? The United States of America, United States. Algumas vezes, lá, eles chamam só de States. E a sigla do país, USA ou US. Só o US também. Então, várias formas diferentes aí de se referir a esse país, ok? American, o americano, a pessoa que nasce lá. E English, a língua. México, mexicano. E a língua, espanhola, ok? Vamos lá continuar. Agora, na América Central. Belize. Belizean. English. Belize. Belizean. English. Guatemala. Spanish. Guatemala. Guatemalan. Spanish. Spanish. Honduras, Honduran, Spanish Honduras, Honduran, Spanish El Salvador, Salvadoran, Spanish El Salvador, Salvadoran, Spanish Então, aqui nos países da América Central, Belize A pessoa que nasce lá é Belizenha E a língua, inglês Guatemala, nacionalidade Guatemala, fala espanhol Honduras, Honduranho, espanhol El Salvador, Salvadoranho e espanhol Vamos lá continuar Nicaragua, Nicaraguan, Spanish Nicaragua, Nicaraguan, Spanish Costa Rica, Costa Rican, Spanish Costa Rica, Costa Rican, Spanish Panama, Panamanian, Spanish Então, aqui temos a Nicaragua A pessoa é nicaragüense O idioma, espanhol Costa Rica, Costa Riquenho Mais uma vez, espanhol Panamá, Panamenho e espanhol Vamos lá, agora para as ilhas do Caribe Que também fazem parte da América Central The Bahamas The Bahamas Bahamian, English The Bahamas Bahamian, English Cuba Cuba Cuban Cuban Spanish Spanish Haiti Haiti Haitian French 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 Creole Creole Jamaica 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 English English Jamaica Muito bem, então As Bahamas Bahamense si iyorsun Mary Inglês Então, eu estou colocando aqui a língua principal do país, a língua mais falada e a mais comum em cada um desses países. Então, aqui no caso do Haiti, eles têm o francês e o crioulo haitiano. Porém, em algumas ilhas e alguns países, não só da América, mas da África também, há países que têm, além da língua principal que é falada, mais sete, oito, nove dialetos oficiais. Então, eu não vou colocar todos aqui, eu só vou colocar as línguas principais. Puerto Rico, Puerto Rican, Spanish. Puerto Rico, Puerto Rican, Spanish. Então, República Dominicana, nacionalidade, Dominicana, língua, espanhola. Puerto Rico, Porto Riquenho, mais uma vez, espanhol. Vamos lá para a América do Sul agora. Venezuela, Venezuelan, Spanish. Venezuela, Venezuelan, Spanish. Colombia, Colombia, Colombian, Spanish. Colombia, Colombian, Spanish. Mais uma vez, espanhol. Equador, Equador, Equatoriano e Espanhol. Peru, Peruvian, Spanish. Peru, Peruvian, Spanish. Bolívia, 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 Bolivian, Spanish. Chile, Chilean, Spanish. Peru, Peruano, Espanhol. Peru, Peruano, Espanhol. Bolívia, Boliviano, Espanhol. Chile, 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 Chilean e a língua dominante aqui na América do Sul, Espanhol. Vamos lá. Paraguai, Paraguayan, Spanish. Paraguai, Paraguayan, Spanish. Uruguai, Uruguayan, Spanish. Uruguai, Uruguai, Uruguayan, Spanish. Argentina, Argentinian, Spanish. Paraguai, Paraguai, Uruguayan. Paraguai, Paraguai, Uruguayan, Argentina, Argentinian. E a língua para os três? Língua espanhola. Vamos lá agora para finalizar. Língua espanhola. E a língua falada, holandesa. Guiana. Guianense. Fala inglês. Brasil. Brasileiro. E português. Ok, pessoal. Então, é isso aí. Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa aqui nessa aula. Muitas palavras que, às vezes, nem em português não temos muito conhecimento relacionado a esse vocabulário. Então, espero que você tenha aprendido bastante. É bastante vocabulário novo aí nessa aula. É bastante coisa nova, bastante coisa diferente. Então, não se esqueça de revisar a aula. Está sempre estudando aí para memorizar as palavras, principalmente dos países e as línguas mais importantes que eu apresentei para vocês. E fiquem aí ligados, pois na próxima aula continuarei aí com os países, nacionalidades e línguas. E aí, nessa próxima aula, aula 82, iremos dar um passeio lá na Europa. Ok? Então, estou aguardando todos vocês aí nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para nós. Também entre em nossa página no Facebook. facebook.com.br Por lá, você também fica por dentro das novidades. E caso tenha interesse em aulas particulares, ofereça aula particular para qualquer lugar que você estiver. Aulas individuais, aulas focadas em você. Entre em contato. callofenglish.com.br ou pelo WhatsApp 11991646821. Aguardo todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam, eu sou o professor Fábio. E até a próxima. Bye! See you!